Quarto dia da novena de Natal, a viagem até Belém. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao quarto dia da novena de Natal. Continuamos aí acompanhando as visões da Beata Ana Catarina Emerite sobre o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos agora rezar a oração à Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura Vi a Santíssima Virgem com sua mãe Santa Ana fazendo trabalhos de malha, preparando tapetes, ligaduras e panos. José estava a caminho, voltando de Jerusalém. Para onde tinha levado animais para o sacrifício. Passando pela meia-noite pelo campo de Chirniquim, às seis léguas de Nazaré, apareceu-lhe um anjo com um aviso de partir imediatamente com Maria para Belém, pois era ali que deveria nascer o Messias. Ordenou-lhe também que levasse além do jumento em que Maria devia viajar em que Maria devia viajar, uma jumentinha de um ano que deixaste esta correr livre e seguisse o caminho que ela tomasse. José comunicou a Maria e Ana o que lhe fora dito. Então se prepararam para a partida imediata. Ana, mãe de Maria, ficou muito aflita. A Virgem Santíssima, porém, já sabia antes que devia dar à luz o filho em Belém, mas na sua humildade se calara. Vi José e Maria partirem, acompanhados por Ana, Maria, Cléufa e alguns criados, até o campo de Ginim. Ali se separaram, despedindo-se comovidos. Vi a Sagrada Família continuar a viagem, subindo a Serra de Gilba. Na noite seguinte, passaram por um vale muito frio, dirigindo-se a um monte. Caíra geada, Maria sentindo frio, disse Devemos descansar, não posso ir mais adiante. José arranjou-lhe um assento debaixo de um terebinto. Ela, porém, pediu instantaneamente a Deus que não a deixasse sofrer qualquer mal por causa do frio. Então a penetrou tanto calor que ela deu as mãos a José para aquecer as dele. José falou-lhe muito carinhosamente. Ele era tão bom e sentia tanto que a viagem fosse tão penosa. Falou também de boa recepção que esperava achar em Belém. Celebraram o sábado numa estalagem. Na manhã seguinte, continuaram o caminho, passando por Samaria. A Santíssima Virgem andava a pé. Às vezes paravam em lugares convenientes e descansavam. A jumenta, ora ficava atrás, ora corria muito para a frente, mas onde os caminhos divergiam, apresentava-se e tomava o caminho bom e onde deviam descansar, parava. A primeira coisa que São José fazia em cada lugar de descanso e em cada estalagem era arranjar um lugar cômodo para a Santíssima Virgem sentar-se e descansar. Reflexão A vida dos filhos de Deus é assim. Por vezes o Senhor nos determina coisas que não podemos entender. Acontecem coisas na nossa vida que não podemos explicar. É aquela hora em que o demônio aproveita para semear a revolta e nos dizer, por que Deus permite isso? Por que com você? Ele sopra isso aos nossos ouvidos, mas parece que somos nós que estamos pensando. Nessa hora precisamos nos lembrar da obediência de José e Maria. Eles não questionam, eles confiam e obedecem. E o Senhor cuida deles nos mínimos detalhes. Como eles confiam, como eles têm fé, o Senhor lhes dá aquilo que eles precisam. O cuidado de São José com Nossa Senhora também é um grande exemplo para nós. Nesses tempos em que a mídia nos passa tantas ideias distorcidas, por vezes esquecemos de cuidar de quem está perto de nós. O Senhor nos deu a família para a gente cuidar. Cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da esposa. A família não é um peso. A família é uma obra de Deus. Por isso, precisamos sempre cuidar uns dos outros. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pessoal, eu espero vocês para o quinto dia da novena. Deus os abençoe. Salve Maria. Amém.